E aí galera, beleza? Pessoal, Geek de novo aqui na área com vocês e hoje trago pra vocês aqui um kit festa, exatamente, um kit festa, eu chamo isso aqui de kit festa, kit anima churrasco, anima casa, cara, isso aqui é fera, JBL Xtreme, dá uma olhada nisso aí ó, JBL Xtreme, vamos colocar na mesa ali, vou mostrar pra vocês algumas configurações, falar algumas coisas dessa caixinha, ou melhor, caixona da JBL, eu tive, por muito tempo eu tive a JBL Flip 3, aí eu tava esperando baixar de preço a xicarinha aqui que eu sempre quis ter, né, ela é grande cara, é bem maior do que a JBL Flip 3, que tem um som muito legal, mas isso aqui faz um estrago, isso aqui faz um estrago. Galera, vou ali na mesa, vou mostrar pra vocês, eu abrindo a caixa e logo depois de abrir a caixa, já vou conectar aqui alguns dispositivos pra mostrar pra vocês o que ela faz de som. Não sei se vai dar pra transmitir através do microfone aqui a real capacidade, mas vou tentar mostrar pra vocês a qualidade e a potência desta caixa da JBL, é a Xtreme, tá com um bom preço, por isso que eu comprei agora, e o link tá na descrição pra quem quiser comprar dos preços mais baratos, ninguém me mandou essa não, essa eu comprei com o dinheirinho aqui do suorzinho da testa, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Bom, galerinha, enquanto eu abro a caixa pra vocês, eu vou falando algumas coisas que vocês estão vendo aqui, é óbvio, mas não custa falar, né? Tá vendo aqui ó, Portable Bluetooth Speaker, obviamente, né? Que é uma caixinha Bluetooth pra você usar aí com o seu smartphone, ligar no seu computador, no seu Mac, enfim, ligar qualquer coisa aí, Bluetooth pra sair o som aqui nessa caixinha da JBL, essa aqui é a versão Xtreme, tá? Mais algumas informações aqui, ela diz que suporta até 15 horas seguidas de áudio contínuo, ou seja, tocando música aqui direto, não quer dizer que são 15 horas de fato, até 15 horas, tá? Então depende da altura que você tá escutando o seu som, e dependendo do estilo, se ele usa mais grave, mais agudo, então ela pode durar até 15 horas. Eu sempre chuto abaixo, se tá dizendo aqui 15, cara, jogue aí pelo menos 12, tá? Coloca 12, nunca acredite de fato tudo que o fabricante fala, tá? Ele sempre coloca aqui o máximo, como você tem variação, vamos colocar aqui 12, tá? Mas tá escrito aqui 15. 10.000 mAh de bateria com duas saídas USB pra carregamento, você pode usar ela pra carregar seu smartphone, enquanto ele ainda tá transmitindo o áudio Bluetooth para a caixinha. Então você tem duas saídas, que a gente vai ver aqui a hora que abrir a caixa, tem duas saídas USB pra carregar dispositivos USB, 10.000 mAh, tá? Ele demora cerca de 3 horas e meia pra carregar essa caixinha de 10.000 mAh, demora 3 horas e meia. Putz, e é uma caixa que tem um som que regaça, dá pra animar uma festa muito, mas muito bem. Dá pra você ligar até duas caixinhas dessa aqui simultaneamente, tá bom? E é a prova d'água, não é aquele a prova d'água que você vai mergulhar com ela, mas quer dizer que se ela estiver na borda da piscina, tá rolando aquela festa, pá, neguinho meteu um chute, ela caiu na água, bluf, só pular na água, catar é um abraço. Ah, molhou com a mangueira, choveu em cima dela, galera, de boa, ela vai resistir, tá? Você não pode, obviamente, mergulhar e querer escutar um somzinho com os peixes que não vai rolar, tá bom? Vamos aqui virar a caixinha pro outro lado, ver se tem mais alguma informação. Aqui mostra que ela vem com uma alça e a gente vai abrir pra ver se de fato essa alça tá aqui dentro e ela permite que você atenda as suas ligações também no Viva Voz, tá? Através dessa caixinha, pode escutar. Aí, aqui tá dizendo aqui, ó, suporta ficar debaixo d'água e suporta a chuva. Então, beleza, suporta cair numa piscina de boa também, beleza? Vamos lá abrir isso aqui. Cara, e essa aqui é grande, hein? Eu tava, como eu disse, esperando baixar o preço pra comprar, porque ela tava carinha. Agora tem uns preços aí na descrição. Desce na descrição que tem uns preços legais aí. Vamos abrir aqui, que vem alguns acessórios. Deixa eu tirar de lado aqui a própria caixa dela e a gente já volta aqui. Aqui tem uns acessórios. Deixa eu ver o que veio aqui. Aqui vem um manualzinho. Um Other FPE. É um manual. Deve ser um manualzinho. É. Um termo de garantia, provavelmente. Um manual. Algumas características da caixinha dizendo pra você como que você deve utilizá-la. Aqui, ó. É um pequeno manual e tem um lugar aqui pra você baixar o aplicativo, ó. Tem até um aplicativo aqui, ó. Ó, Quick Start Guide. Acho que é o guia que dá pra baixar na App Store ou na Google Play. É. O que mais que vem aqui nessa caixinha aqui? A fonte de energia. Então, aqui está uma fonte. Tá? Olha aqui, ó. JBL. Eu acho que é 19... 19 volts isso aqui. É, eu acho que é 19. Vamos conferir pra vocês. Mas não interessa, tá? Ela carrega em 3 horas e meia. E está pronta pra outra festa. Cara, isso aqui dá pra usar de vários jeitos, né? Eu lembro que uma época eu estava com um carro que não tinha multimídia e eu jogava a caixinha... Eu tinha a Flip 3 na época. Jogava a Flip 3 dentro do carro. Como ela aguentava muitas horas também, conectava o Bluetooth e deixava o Spotify comendo na bota. E saia por aí com o carro, entendeu? Não tinha multimídia no carro, então eu usava dessa forma. Deixa eu ver que deve ter a outra parte aqui do carregamento aqui. Vamos ver. Provavelmente seja. E é isso aí. Aqui é a outra parte do cabo. Vamos aqui desenrolar. Deixa eu desenrolar ele aqui também. É a outra parte do cabo pra você conectar aqui. É um cabo grande, hein? Ó, é um cabo bem comprido. Se você somar essa parte aqui com a parte outra que vai na energia, é bem grande. Deve dar praticamente uns dois metros por aí de cabo. Tá? Isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente tirou da caixa. Vamos voltar a caixa aqui agora. Opa, deu aquela balançadinha na câmera. E aqui tá a caixinha. Vamos tirar daqui? Vamos tirá-la aqui. Ela vem bem protegida. É um cilindrão, né? É um cilindro. Vamos tirar, já vamos rasgar essa parada aqui. Eu não abri mesmo, tá? Eu não abri a caixinha. Vou testar pra vocês já, já. Eu, como eu falei, eu tinha a Flip 3 há algum tempo atrás. Vamos deixar a caixa aqui. Não vem mais nada além da caixinha aqui que eu já rasguei o plastiquinho. Vamos desacrar aqui. E vamos ver. Putz, ela é bem grande, tá? Bem diferente da Flip 3 que eu tinha. Olha aqui o tamanho disso aqui. Olha, ela é grande, cara. Vou colocar aqui perto do meu antebraço. Ver se dá pra ter uma noção. Ó, ela é bem grande. Aqui tem o botãozinho do Bluetooth. É mais e menos. Pra colocar em pause ou downplay. Tá? Aqui alguns outros botões que a gente vai ver pra que que funciona. Ah, já tô ligando ela, acho. Ó, já ligou. Ela é revestida aqui, né? A Flip 3 também era. E aqui tem uma alça, cara. E eu não detectei aonde é que vem a alça. Eu acho que não vem, tá? Eu vou dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na caixa aqui? Será que eu marquei toca? Mas acho que não veio. Não veio a alça não. Deixa eu ver. Veio, sim. Como que não veio, cara? A alça tá aqui, ó. Olha aqui. Veio uma alça aqui pra você. Aí, ó. Tem uma alcinha. Ó, tem até um clipe, cara. Olha que legal. Olha aqui como que é. Você conecta aqui. Ó. E aqui. Pronto, ó. Só pôr no ombro e animar a festa. Põe na sua bicicleta aí, na moto. E vamos escutar um som. Não, mas olha aqui. Eu tô zoando, mas olha que legal. Você tem uma alça aqui, cara. Nos velhos tempos a gente colocava um radião no ombro e saía, né? Agora dá pra você colocar uma JBL com o smartphone no bolso e sair por aí. Tem uma alça. Ó, que legal, cara. Pra você carregar. E lembrando, ela tem um som aqui de 20 watts, cara. São duas saídas estéreo. Estéreo. Ele tem um woofer aqui também, tá? São saídas com subwoofer. E são duas saídas de 20 watts que dão aí 40 watts de potência nessa caixinha. Vamos abrir aqui embaixo. Tem mais algumas coisas escritas aqui, ó. Extreme Portable Bluetooth. Tarará, tarará. Aqui, ó. Service. Audio in. USB. USB. Power. Vamos puxar isso aqui pra cá. E a gente vai ter acesso às conexões. Será que é isso? Exatamente, ó. Como ela é selada contra água, aqui ficam escondidas, ó. As conexões, ó. Tá vendo aqui? Ó. Não sei se dá pra ver. É... Aqui você vai ligar a alimentação aqui, ó. Pra carregar é aqui. Aqui uma USB. Duas USB. E aqui uma saída de áudio, ó. Uma saída P2 aqui. Pra você ligar... É... Uma entrada, aliás, né? Pra você transmitir através de cabo o áudio pra caixinha. Então aqui tem um P2. Tá? Tem um P2. Aqui, o que que tem aqui? Tem um outro botão aqui. Que eu não sei pra que que é. Tá fechado. Deixa eu ver. Ah, tá. É uma micro... É uma micro. Tem uma micro USB aqui também, ó. Então tem uma micro USB. Uma P2 USB. USB. E aqui pra carregamento. Que legal. Galera, é isso aí, ó. Essa é a caixinha JBL Extreme. Vou ligar ela aqui. Vou fazer uma comparação. Vou ligar aqui o áudio do smartphone. O áudio do meu MacBook Pro. Que é alto, cara. Esse MacBook Pro 2017 tem uma qualidade muito diferente de qualquer MacBook que você tinha no passado aí. O áudio é bem mais alto e bem legal. E depois vou ligar ela aqui, escutando o mesmo áudio. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Galera, pra tentar passar pra vocês a real capacidade das caixinhas, eu tô aqui com dois smartphones, ó. Esse é o Google Pixel. Esse aqui é o Zenfone 3.1. O Zenfone 3.1 aqui tá com um medidor de decibéis ativo, tá? E aqui o Google Pixel vai tocar o áudio. O mesmo áudio que eu vou tocar ali no MacBook Pro 2017. Lembrando que esses MacBooks novos, 2016 e 2017, tem um áudio muito bom e é bem mais alto do que os outros MacBooks que você tinha no passado. Então, se você não tem um desses MacBooks, não precisa falar aí no vídeo, né? Se você colocou um áudio do MacBook pra ter noção. Cara, esse áudio desse MacBook é muito bom. É outro nível e é bem mais alto do que vários outros notebooks, né? E bem melhor, tá? E bem melhor do que os outros modelos de MacBooks, tá? Então, eu vou tocar o áudio primeiro aqui no Google Pixel. E vou medir. Aqui o medidor é só pra vocês terem ideia. Porque a hora que eu tocar o som da caixinha da JBL, pode ser que o áudio fique muito alto e ele distorça. E se ele distorcer, vocês vão ter pelo menos a noção, através do medidor aqui, qual que é o volume que ele tá tendo, tá bom? Vamos lá, então. Vou tocar primeiro o som aqui no Google Pixel e vamos ver quanto que dá aqui a medição. Vamos lá. É, vou parar por aqui, pessoal. Lembrando que aqui tá só o medidor, tá? E o áudio tá sendo captado pelo meu microfone e vai ficar nessa mesma distância da caixinha da JBL também. Se eu não me engano, chegou aqui a 77 decibéis, tá? A saída disto aqui. Vou ligar agora a medição. Vou ligar aqui e vou dar o play aqui direto agora no MacBook, tá? Primeiro a gente ouviu o áudio do Google Pixel. Vamos aqui no MacBook. Deixa eu aumentar o volume aqui. Deixa eu aumentar o volume aqui. É, não teve muita diferença no volume Pelo que eu vi, se manteve em 70 e poucos aí 60, tá? A qualidade é outra Mas não teve muita diferença aqui Captando aqui por esse medidor Porém, não fique só aqui pelo medidor Medidor é pra vocês terem uma ideia Do volume, até minha voz tá saindo mais alta Do que a música que é tocada Mas dá pra ter ideia da qualidade Porém, o ideal é agora Que você tenha noção E vamos ver quanto que dá agora nessa medição Que eu vou ligar aqui o Google Pixel Através do Bluetooth Pra tocar na caixinha JBL Xtreme A caixinha tá aqui, ó Vou ligar ela agora e vamos ver qual que é o som Que vai dar nessa bagaça Pronto, galera, ó, já tá conectado aqui, ó Tá dando pra ver, não sei se dá pra ver aí, ó JBL Xtreme tá conectado aqui no meu Google Pixel Tá? Agora a caixinha tá aqui, ó Vou deixar ela aqui E vou tocar o mesmo som Vamos ver Vou aumentar o volume, né? Vamos voltar aqui no mesmo som Ver se já vai aparecer no mesmo lugar Vamos ver Vamos colocar no começo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.